O Superior Tribunal de Justiça marcou para o dia 6 de dezembro a posse dos novos ministros Messode Azulay e Paulo Sérgio Domingues. A sessão solene de posse será realizada no pleno do STJ às 5 horas da tarde. A nomeação de Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues foi publicada pelo Diário Oficial da União no dia 24 de novembro. Messode Azulay, que preside o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, será empoçado na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho em 2020. Já Paulo Sérgio Domingues, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, vai ocupar a vaga do ministro Nefe Cordeiro, que deixou a corte em 2021. Os novos ministros foram escolhidos pelo presidente da República em lista formada pelo pleno do STJ. A cerimônia de posse poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.